Oi, gente! Estamos aqui no castelo de São Jorge e eu não sei de que ano ele é, eu ainda vou descobrir isso, mas ele é muito alto, muito, tipo, ele é mais alto que o castelo de Edimburgo, eu acho, pelo menos reparem nisso. A gente teve que subir de táxi, pra vocês terem uma ideia. A gente vai ver a vista agora e eu vou mostrar pra vocês, tá? O castelo do século XIII, pronto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!